Eu sou natural da comunidade de Araraí, alegre, no sul do estado do Espírito Santo, e a minha família, muito católica, desde criança participei da igreja, comunidade de Santo Antônio, mas a figura do padre não era muito presente, porque eram muitas comunidades, a gente tinha muita participação dos leigos, da mãe, do pai, dos parentes, então eu cresci nesse ambiente católico, daquelas experiências das comunidades do interior do nosso país. E me lembro que pelos 10 anos de idade, escutando a Rádio Aparecida, teve um anúncio vocacional, venha ser missionário redentorista, seguindo a proposta da espiritualidade de Santo Afonso. Eu escrevi ali, me despertou, eu comecei a dizer que queria ser padre, e escrevi a primeira correspondência, e depois então, logo aos 14, 15 anos, eu entrei para o seminário. Eu imagino que essa voz do meio de comunicação é o que me despertou, sobretudo nessa frase que terminava o anúncio dizendo assim, levando o evangelho aos mais pobres. Eu sou de uma realidade simples, da roça, e isso me acompanhou na infância, na adolescência, então eu me fiz, nessa perspectiva vocacional, um missionário das pessoas mais simples, das pessoas mais pobres, e hoje, tomando posse lá na diocese de livramento de Nossa Senhora, eu fiz questão de firmar isso. A minha vocação nasce com o desejo de ajudar os mais humildes, e hoje também cuidar da nossa casa comum. É assim um pouquinho o meu depoimento vocacional. Que vamos, somos nós, que vamos, somos nós, jovens fudes reunidas.